para pessoas com câncer, mal de Parkinson, Alzheimer e o tratamento de hemodiálise. Essa lei já passa a valer daqui a 60 dias. Diego Lima conta os detalhes pra gente. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou uma lei da deputada Daniele Duvalli que vai beneficiar pessoas com doenças crônicas e outros tipos de doenças como câncer, HIV, que terão prioridades nas filas, em bancos, repartições públicas, no comércio em geral. E nós vamos conversar com a doutora Mariana, que é aqui do escritório de Reinaldo Mousalas, ela que é especialista em direito médico. Essa lei foi sancionada pelo governador João Azevedo, publicada no diário oficial e já está valendo daqui, estará valendo daqui a 60 dias, não é isso, doutora? Isso mesmo, Diego. A lei garante o atendimento prioritário para pacientes doentes com doenças crônicas degenerativas. Podemos citar Parkinson, ela e outras como você mencionou também. Essa lei é aplicada tanto para repartições públicas quanto privadas e as empresas, os locais que não se adequarem ficarão sujeitos à multa. A multa inicial é no valor de 500 reais e, havendo reincidência, mil reais. Então, as empresas e as repartições precisam ficar atentas para cumprir essa nova legislação, que estará em vigor daqui a 60 dias. A vigência não é imediata. É uma lei importante que vem beneficiar essas pessoas, que, de fato, têm essa necessidade de uma prioridade, não é, doutora? Exato. Essa legislação, ela traz uma atenção maior para pessoas que estão em um momento mais fragilizado ou têm realmente uma necessidade de atendimento prioritário para não se expor, para não aguardar tanto. E é importante, sim, é mais um marco na saúde e na promoção, a inclusão dessas pessoas. E a multa inicial é de 500 reais, mas essa multa pode ser ampliada em caso de reincidência, não é isso? Sim, a multa inicial é de 500 reais, em caso de reincidência, mil reais. E isso ficará sendo fiscalizado pelos órgãos de defesa do consumidor. Principalmente o PROCON. Exatamente. O PROCON terá um papel crucial. Que essa lei possa, de fato, entrar em vigor e valer. São 7 horas e 31 minutos.